Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse programa também, ele demorou tanto pra ir ao ar, assim, do Rosa, porque perdi alguns arquivos, tive que recuperar, PC pra variar deu pau novamente. E dizer que esse programa, esse treta rock show, ele é em memória ao leme do Motorhead, ele foi um grande pai pro rock'n'roll, ele foi uma grande inspiração pra mim, quando eu comecei a tocar. Nós estamos começando mais um treta rock show. Pizzayu, véio! Não sei o que fazer, não dá pra acreditar, um dia chega o fim e ela volta a me ligar. Seus pais não estão em casa e a noite já vai começar. Eu me apronto e vou correndo, sei que ela não pode esperar. E aí galera, boa noite. Estamos aqui com mais um treta rock show. Eu sei que é muito estranho eu aqui, mas enfim, né? Estamos aqui com o Rosa Tatuada, que depois de três anos voltou pra Legend. E a gente vai perguntar um pouquinho como foi o clipe, a gravação do novo clipe. E tá aqui pra falar pra gente. E aí galera, tudo legal? Foi muito bacana a gravação do novo clipe. A gente fez no gasômetro, na usina do gasômetro. A gurizada aqui de Santa Cruz, da equipe que fez a produção, foi até lá. Escolheu o local, né? Fez toda a pré-produção, assim. Foi tudo pensado antes. Fizemos num dia, num dia só, assim, numa tarde. Foi muito rápido, assim, dinâmico, né? Até porque os gurias já estavam captando as imagens dos atores, né? Que ela participou, inclusive, né? Foi a atriz. Antes, né? Então foi tudo muito dinâmico, muito legal. Aconteceu tudo muito rápido, assim, sem estresse, né? E uma produção do Raul Geller, de Venâncio, né? Que estuda aqui na Unisc, né? Ficamos super felizes com o trabalho dele. Tá aí o resultado já. Hoje foi pro YouTube, né? E aqui a galera de Santa Cruz teve a oportunidade de ver ao vivo, hoje aqui na Legend, né? Mais o show da Rosa. Ah, foi muito bacana, galera. Foi um prazer imenso poder participar do clipe dessa galera, que é foda aí há anos já. E eu fiquei sabendo que vocês fizeram um show de abertura do Kiss. Me conta, não foi um pouquinho? Ah, isso foi muito legal. Ficamos todos muito felizes com esse convite, porque a gente recebeu o convite da produção, né? Que trouxe o Kiss. Ficamos super felizes, aceitamos imediatamente, né? E pra nós foi uma noite inesquecível, né? Que a gente... Passamos o som, ficou tudo muito bom, né? E, puxa, depois de tocar, recebeu o elogio, né? De nada mais, nada menos que do Jimmy Simmons, né? Do Kiss, né? Puxa, a vida, saímos com chave de ouro, como se diz, né? Foi uma grande noite, muito legal, né? A galera elogiou muito o nosso show, disse que tava muito bom, o som tava muito legal, que gostou muito do nosso show, né? Então, puxa vida, né? Abri pro Kiss, uma das maiores bandas do planeta. Uma banda que todos nós adoramos, né? Sempre escutamos, né? Não tem preço, né? Foi sensacional, né? A Rosa já abriu também pro Guns, pro Alice Cooper, né? E pro The Purple também, né? Foram outras grandes aberturas da Rosa tatuada. Ah, galera, vocês são fodas, só parabéns, vocês são incríveis, assim. E agora me conta um pouquinho do disco novo, né? Me conta, eu quero saber. Legal. O 25 tá sendo muito bem falado, né? Pela mídia, pelos fãs e tal. A gente tá muito feliz com o resultado do disco, né? Eu, o Jacques e o Dalisa, a gente tem uma interação muito boa, porque a gente já tocava na banda solo do Jacques, que se chamava Jacques e os Esqueletos. Então a gente já vinha daquela experiência de tocar nós três, né? Com a banda solo do Jacques, que acabou virando a Rosa mais tarde, que é a formação atual da banda. Então a gente já tinha uma, como é que se diz, uma interação, assim, né? Rolou super bem, né? O Jacques nos mostrou as músicas, a gente já fez os arranjos juntos, já saímos fazendo, né? A nossa grande alegria é que os fãs gostaram muito do trabalho. A mídia também elogiou bastante o 25, né? Saiu na Guitar Player, saiu na Bass Player, saiu num monte de sites, esses de web, de rock e tal, né? Então a gente tá super contente. Já gravamos vários clipes desse disco, é só a galera conferir lá no YouTube. Tem vários clipes lançados já desse disco. E o último agora é o, né, só um beijo da sua boca, né? Como a gente tá falando, então é mais um trabalho. É só conferir lá no YouTube, na web, galera, que vocês assistem todos lá, quentinhos, em primeira mão. Então, estamos muito felizes com o resultado desse trabalho. E já estamos pensando num próximo, né? Vamos ver se na sequência a gente já brinda a galera com mais um trabalho aí. Isso aí, galera. E aí, Batera, tem alguma coisa pra falar? Falou tudo, né? O cara sabe muito, sabe demais. Sabe toda a história, sabe. É o cara das baquetas, né? É um monstro. O cara sabe o show mais cansado. O abdome é ficar aqui, assim, apreciando. É isso aí, então, galera. Muito obrigada, foi um prazer. Serão sempre muito bem-vindos em Santa Cruz, aqui na Legend. É isso aí, eu fui repórter por um dia do Treta. Sou a Incha Garcia. Um beijo pra todo mundo. Top, tu me paga. Valeu. Beijo. Beijo. E não vai só de novo. Eu vim. Então, uma noite de uma rua qualquer. Ele viu sua garota através do Vigilhinho. E com ela alguém. E com ela alguém. Agrabia, a cerveja do rock Valeu galera, se vocês gostaram, então já sabem Curtam, compartilhem e a gente vê Falou